Olá, pessoal! Eu vim aqui hoje para dar uma dica para vocês do vestibular da Unicamp. O vestibular da Unicamp, a prova de inglês é muito parecida com as provas que nós temos de proficiência, de exames de proficiência em inglês. Os textos, eles são sim um pouco complicados, como no vestibular da Unesp, vocês vão ter que interpretar, porque as informações geralmente não estão prontas lá para você responder. Então, você vai ter que prestar muita atenção, né? Às vezes, reler o texto também é bastante importante. Não é cobrado gramática de forma direta também. Se eles cobrarem, vai ser de forma indireta. E as questões de gramática que eles geralmente cobram são relacionadas aos conectores, né? Às conjunções. E algumas vezes caem algumas questões de pronomes, mas também é muito raro. Uma boa prova!